Jóia! Obrigado. 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 A bandeira do Brasil é o segundo terreno, o segundo terreno de Murilo, que está com a bandeira de Alagoas em papel de destaque e importância fundamental no desfile de 30 de outubro. Suas funções principais são carregar e representar a bandeira nacional de Alagoas, simbolizando a identidade, a história e os valores do nosso estado e da nossa nação. CEPAP, curso de formação de praças, a primeira companhia formada pelos alunos de curso de formação de praças e o primeiro tenente Melo Júnior. Uma cena emocionante e inspiradora é a participação do grupo de alunos que estão atualmente passando pelo intensivo curso de formação. Comandada pelo capitão Jonathan e também o primeiro tenente Melo Júnior. Camil, comandante do pelotão Sargento Ulisses, o Camil no terceiro BPM, sob o comando do Sargento Ulisses, exerce a função fundamental na segurança pública. Com o uso de cães, o cães é uma ferramenta importantíssima na área de guarda e proteção, o combate ao crime. Quando são utilizados para farejar drogas, explosivos e armamentos, os animais nos indicam um local onde o policial deve fazer a reconhecimento. Camil, Pelopes. Essa é a briosa polícia militar. Vamos aplaudir a rapirada junto ao Pelopes. O pelotão de operações especiais, o Pelopes, foi implantado há mais de 36 anos. Na unidade do terceiro BPM, Pelotões de Operações Especiais, são forças de pronto emprego para atuar. Homens e mulheres sempre em defesa do cidadão. E todos os dias saem de suas casas arriscando sua segurança e sua vida. Olha o Pelopes aí, gente! Quando ele chega, a casa cai. O Pelotão e o Pelotão e o Pelotão. E eles fazem o trabalho emocionante. Olha o Rokan aí, a pirata! Tem um deslocamento. O Pelotão sobre o Sargento, no comando do Sargento R1. A Rokan destaca-se como uma modalidade de policiamento de ganho. Um especial, em especial, por causa do intento. Os pais, os casais. Todo problema, eles são os avençadores da gente. Eles são o Rokan de Arapiraca! Aplausos O Bencente com abordagens a indivíduos em atitude suspeita. O Rokan já chega junto, já encontra. E a borda vai... O Bacurejo! E eles temem o Bacurejo! Uhul! Muito comum você ver nas braças de grandes movimentos a presença desses grandes homens com suas potentes motocicletas e fazem todo o percurso de segurança para o cidadão arapiratense. Nenhum carregador de celular suporta isso. Esse é o Rokan da Piraca! Aplausos Mais uma apresentação O momento que precisa da atuação desses homens, bravos homens Que fazem perseguições perigosas em suas motos Um dando cobertura ao grupo Fazendo a reta guarda dos companheiros na apresentação E quando eles retomam as motos para seguir em comunidades pesadas Em comunidades perigosas Mas que eles vêm com uma atuação potente e boçante Para defender o cidadão Vamos aplaudir a Napilhaca O rocão da gente Parabéns, parabéns Bravíssimos homens que com suas motos Fazem a proteção dos cidadãos Agora vem em ondas mais velas A brilhanta festividade educa Levando conscientização às escolas locais Homens e mulheres O amor ao animal A dedicação ao serviço A destreza A disciplina E o treinamento pulsante São critérios objetórios Para um avaliano Assim o pelotão montado Ele é o nome do Major Que é o E PNM José Piaverá Uma cavalaia E o empate palmaia Em sequência Temos O comandante Do pelotão Vamos ao desfile das viaturas Que estão Sempre a postos Em disposição Para que possam Com bravura e excelência Desempenhar as suas funções vitais Em nossa sociedade Olha a banda Dos bombeiros militares Bote palma aí Arapinaca A missão do ABM Vai além da formação técnica e profissional Pois visa também O desenvolvimento Carreiro de bombeiro militar Preparando seus regressos Para o pleno exercício Dos direitos e deveres Inerentes A formação profissional Salvadores de vidas A ABM é mais que uma academia É o coração pulsante Da corporação bombeiro militar O solo fértil Onde sementes são plantadas Regadas e cultivadas Até se tornarem Bombeiros militares Aptos A enfrentar Os desafios Inerentes A profissão Como a dedicação Coragem e excelência O mando da troca Major Bombeiro militar Tiago Hilário Comandante da guarda bandeira Segundo Tenente Dantas Comandante do curso de formações de oficiais Capitão BM Everton Comandante do primeiro pelotão de curso de formação de praças Primeiro Tenente BM Com veia Segundo comandante Formação de praça 2 Tenente BM Tenente BM Vamos aplaudir a piraca Prontos para salvarem vidas Nossos honrosos Bombeiros militares Sua unidade Para controle de incêndio De casas Residências Prédios Matas E muito mais E olha que ônibus bonito Bate palma aí Gente Olha a buzina bonita Nesse ônibus Grupo escoteiro João Batista Marechal João Batista Mascarenha de Moraes O grupo de escoteiros Foi fundado Organização mundial Do movimento escoteiro Sendo titular desse registro Desde a sua fundação O nosso lema Sempre alerta Para servir Esse é o grupo de escoteiros Marechal João Batista Mascarenha de Moraes Seguimos com o grupo De vigilantes Patrimoniais Do município Segurança municipal O papel Que tem a frente A secretária Marinha Caroline Souza Valeriano Tem como finalidade Preservar os patrimônios Públicos Das áreas abertas Como praças E parques municipais Tem um papel Importante Em servir a diversos segmentos Apoiando No sentido De instruir A população Na conservação Das áreas de lazer Bem como Informar sobre localidades Para aqueles Que desconhecem Desfilando Estão cerca De 120 agentes Representando Um quadro De profissionais Que durante 24 horas Ininterrumpidas Se preparam E atuam Na preservação De praças E parques Com os meios De educação De ação Temos parques Patinetes E viaturas Que apoiam Os nossos guerreiros Do dia a dia E auxiliam Durante 24 horas Vamos cantar juntos O hino de Arapiraca É o Hino da Princesa do Agrestes É o hino da Princesa do Agrestes Arapiraca Arapiraca Estrela radiosa Que furgura Sobre o suave Amoril Esse vapor O afeto Que se encerra Nos meus corações Nos filhos Arapiraca Arapiraca Estrela radiosa Arapiraca Que furgura Sobre o céu Do Brasil Cidade sorriso Cidade formosa Cheia de espreito E de encantos Parabéns 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 Arapiraca Arapiraca Muitas Cidade 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 Cidade